Ao você ouvir o seu próprio áudio de WhatsApp, você avalia dois aspectos. Primeiro, se você está com vício de linguagem. Segundo, se você não está sendo prolixo. O vício de linguagem, você precisa saber que tem. Ou alguém te fala ou você se autoavalia. E o áudio de WhatsApp está lá te esperando. Evite vícios de linguagem, seja assertivo e perceba isso no áudio de WhatsApp. Então, aproveite os seus áudios de WhatsApp. Se você não manda, passa a mandar, porque é uma excelente ferramenta para você se monitorar.